Salve, salve meninos do canal Insanso, bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO Enquanto não lança no Brasil, a gente não tem datas especiais para colocar A única coisa que a gente sabe oficialmente é que Pokémon GO no Brasil vai ser lançado após o Japão E o Japão já foi lançado ontem Então, a única coisa que eu tenho certeza hoje é que Pokémon GO será lançado até as Olimpíadas Isso é com certeza, então vamos aguardar um pouquinho Mas antes da enxergada do Pokémon GO no Brasil, vou dar mais algumas dicas de Pokémon Eu vou trazer para vocês aqui um site bastante interessante E vou falar um pouco sobre ele Lembrando que esse vídeo aqui eu estava fazendo no formato live Eu ia fazer uma live no Twitter, no Twitter TV E terminei que eu não decidi não fazer E aí simplesmente eu gravei aqui no OBS E vou mandar ele bruto do jeito que está sem edição E aí eu quero apenas trazer para vocês essa informação bem rápida aqui Para que vocês consigam usufruir um pouco desse site Então esse site, deixa eu mudar aqui Vai ser o site chamado rankedboost.com Vocês podem vir aqui na descrição Esse site consiste em algumas informações de Pokémon GO em especial O detalhe é que ele está em inglês Mas aí eu vou trazer aqui essas informações Vou tentar traduzir o básico para vocês Para que vocês consigam observar E ele é bastante intuitivo, as figuras dele são intuitivas Mesmo que você não tenha uma habilidade com inglês A primeira coisa que ele traz é o tier list Quem joga MMO e curte esse tipo de conteúdo A gente chama de tier Aquele conteúdo, aquele personagem Que está, por exemplo, em LOL Existe um personagem que está no tier S Ou seja, ele está bufado demais Ou ele tem uma sinergia muito grande com outros personagens E ele está acima dos demais personagens Da mesma forma, no Pokémon também existem alguns personagens bons para algumas coisas É óbvio que existe aquela lista clássica Pokémon de água, é bom contratar o Pokémon E o de fogo, e assim por diante Mas em Pokémon GO existe uma lista de personagens Que a gente chama de tier Ok? Então o tier S São os Pokémons que tem um CP Ou um Combat Power bom E eles são bons para algumas coisas Então vamos lá Os Pokémons atuais com o Combat Power por level Que são muito fortes individualmente Obviamente alguns deles nem foram encontrados ainda Mas por exemplo, Mewtwo E o CP Power Up Ou CP por força Por unidade de força E aí eu tenho os diversos tiers Até chegar no tier mais fraco Ele não considera, obviamente, a primeira evolução Até considera que, por exemplo, o Magikarp Ele tem um CP muito baixo Mas aqui é que é interessante Quando você pensar em defender seus ginásios Existem os Pokémons fortes de cada tier Por exemplo, no tier S Aqui eu tenho um Vaporeon, uma Lapras Um Snorlax Um Wigglypuff Um Wigglypuff Wigglypuff E... Chansey Aqui No tier A Tem o Garados Tem o Outros Aí O Executor O Dragonite E assim por diante Então Esses Pokémons aqui Desde o mais forte Até o mais fraco São os Pokémons utilizados Para Defender ginásio Quando eu for pensar em atacar ginásio Guys Eu tenho o Dragonite O Arcanine Aqui O Victor Bell Magma Executor Flareon Lapras Vaporeon Snorlax No tier A Eu tenho o Raichu O Jotem Dentre outros Aí É Electrabuzz Electrabuzz E alguns outros Até chegar nos mais fracos Aqui Que são Bedrill Hatgate E outros Aí Então Esses aqui Nessa tabela Eles mostram os Pokémons Aptos Para Atacar O Ginásio Então Esse site é muito completo Ele traz diversas informações Sobre o Pokémon Aqui são os melhores Pokémons Que a gente tem De cada tier É E aí Ele mostra No tier S Que é o top Dragonites Norlax Lapras Vaporeon Gairados Dentre outros Vamos lá Os três Pokémons Go Por tipos Ou seja Tipo planta Tipo normal Vamos lá Tipo bug Que é inseto Tipo normal Snorlax Wigglytuff E o Clefable Tipo bug Insetos Tem o Pinsir O Venomote E o Scyther Tipo veneno Venossauro Vileplume Muck Tipo grama Executor Venossauro Victory Bell E aí tem outros Tipo água Tipo fogo Solo Luta Pedra Elétrico Psíquico E voador Voador Dragonite Gairados E Charizard E aqui Você vê Não precisa Aprender Isso aqui Basta os ícones São bem sugestivos Desse lado E ele te indica Quais são os melhores De cada Classe Ok Aqui embaixo São os movimentos De cada Pokémon Aí você precisa ter Esse Pokémon Obviamente Para entender Qual o melhor movimento Que ele tem Vou chegar Entrar nisso aí Lista de Pokémons Fracos e fortes Fraquezas E obviamente O que ele é forte É tipo normal Ele não tem Uma especificidade Sobre o tipo forte Ele é fraco Contra lutadores Tipo Inseto É forte Contra planta Psíquica E Dark Que é Escuridão Alguma coisa Bom É mais ou menos isso E fraco Contra fogo Voador E pedra E assim por diante Tem Diversas fraquezas Aqui No Pokémon Aqui embaixo Pessoal No site Esse site é bastante Completo E ele traz De outros jogos Eu estou falando Apenas de Pokémon GO Ele mostra Como conseguir Os doces E os Stardusts Que é Tipo um pó Alguma coisa É Seguinte Cada vez Que você Captura um Pokémon Ele fala Aqui Você recebe Um total De três Doces Correspondente Aquele que você Capturou Se você tiver Um Pokémon Duplicado Você pode Vender Ou enviar Esse Pokémon Para o professor Quando você envia Esse Pokémon Para o professor Você ganha Um doce Ok E existe Uma outra Forma De você Ganhar Doce Que é a Forma Melhor É quando Você Choca Um ovo Chocar um ovo É um pouco Mais complexo Eu já falei Um pouco Sobre como Chocar Incubar ovo Mas demora Um pouquinho Mais Os mais Fácil É Tem Pokémon Duplicado Envia ele Para o professor Que você vai Ganhar Um doce Simplesmente Aqui ele fala Também Como conseguir É Capturar Dust Que o Dust Serve para você Upar seu personagem E assim por diante Aqui ele fala Um pouco Sobre os Busts Que eu tenho O incenso Que por exemplo Incenso É uma fragrância Misteriosa Que atrai Pokémon Selvagens O Lucky Egg Ele te dobra A experiência Então toda A sua experiência Que você vai ter Aí você vai Dobrar Mostra também Como treinar E Algumas coisas Específicas De capturar E essa dica Aqui é que eu Acho mais legal Um dos Pokémons Mais simples De se pegar É O PJ Então provavelmente Você vai ter Uma dezena De PJ Para pegar E o que é legal Toda vez que você Upa Ou Evolui o PJ Ele Te dá Doze Doces Desculpa Ele te dá Não A evolução Do PJ Custa Doze Doces E toda vez Que você evolui Você ganha Tanto Stardust Quanto Experience E a experiência É muito válida Porque em cada Poker Stop Você ganha em torno De cinquenta Cem de experiência Então Com a evolução Você chega a ganhar Até mil De experiência Apenas evoluindo Então vale a pena Gastar Todas as doces Do PJ Porque na realidade Ele é fraco Contra tudo E depois Você ainda vai ganhar Mais doce É Mandando ele Para o professor Então Isso aqui É muito Muito Legal Essa dica Para evoluir Ele tem aqui Por exemplo Quanto você ganha De experiência Por cada É Por exemplo Visitando uma Poker Stop Visitando uma Poker Stop Grande Evoluindo um Pokémon 500 Evoluindo um Novo Pokémon 1000 É Como é que chama É Estourando um Ovo Mas não é bem Estourando É Incubando um Ovo Aqui eu tenho Um ovo de 2 km 500 De 5 km Desculpa De 2 km 200 500 e 1000 E assim por Adiante Treinando Com um amigo Em diversos Ginásios Vencendo uma Batalha de Ginásio Também dá Bastante Pokémon Principalmente Se tiver Pouco Lá Então você vai Vencendo Vai vencendo Vai ganhando Muito É Muito Dust XP É Outra Diga que ele dá É Encontre Os melhores Locais Para capturar Fortes Pokémons Em Pokémon Go É Perto de Água Você tem Aqui O Scratle E até O Blastoise É a evolução Dele Mesma Uma coisa Com Poliwag O Tentacool O Pipe Psyduck O Gold E outros Crab O Cidun Magikarp Dentre outros Então Próximo de lagos E áreas Alagadas Eu tenho Esses Próximos De áreas Verdes E parques Eu tenho Esses Aqui E assim Por diante É apenas Uma Uma Dica Que ele Está dando Para que Vocês Evolua No Pokémon Go Bom Tem Muita Coisa Nesse Site Eu quis Dar Fala Sobre Incubação E assim Por diante E Eu quis Apenas Trazer Para vocês Informações Básicas Eu não Vou Editar Esse Vídeo Vai Ser Um Vídeo Bem Bruto Aí E Utilizem Esse Site Então Aqui Para mim Está Um Site Completo Tá Aqui O Link HunkedBoost.com Onde Vocês Vão Encontrar Todas As Informações Pertinentes De Pokémon Go Espero Que Eu Tenha Ajudado Pelo Menos Um Pouco Aí Vocês E Até A Próxima Safe Se Despede Valeu Guys Tchau